Pingo é da mamãe, o Pingo. Pingo é da mamãe. Todo mundo é da mamãe, né? Oi, Pingo. Não faça isso, Pingo. Meu Deus do céu, como que eu trabalho? Eu amo vocês. Tá bom, tá bom. Tuco. Pingo, Pingo. Não briga. Olha, olha. Não, meu filho. Não, meu filho. Mamãe ama os dois. Mamãe ama você e ama o Pingo. O Pingo também é da mamãe, tá? Não chega aqui, não. Que o Dudu quer dar a mamãe. Ai, que tanto amor. Meu Deus do céu. Enquanto eu tô aqui, pessoal, nessa lata aqui eu tenho casca de ovo, carvão, um pouco de carvão e um pouco de poço queimado. Tô aqui, ó, fazendo só de osso pra colocar nas minhas plantas. E esses dois estavam arengando aqui porque o Cadu tem ciúme da mamãe. Não chega aqui, não. Não chega, não, né, Duduco? Duduco é da mamãe. E ele fica aqui o tempo todo cuidando de mim. Então, gente, queria mostrar aqui pra vocês e o meu amor ali vai lá mostrar o meu canteiro que eu acabei de encher pra já deixar plantado com rúcula, coentro e também salsinha. Então ele vai lá mostrar pra vocês. Deu dez carriolas de terra, terra boa, um canteiro de tronco. Bom, gente, vamos aqui comigo. Vou mostrar aqui, ó. Mostrar aqui onde ela tá fazendo o canteiro dela, né? Vai fazer o canteiro... Onde ela fez o canteiro dela aqui, ó. Tudo rodeado de tronco. O sol tá meio... Meio forte. Vou pegar uma imagem bonita aqui do canteiro dela. Aqui, ó. Ela vai misturar aquela farinha de osso, né? Farinha de osso, carvão, é... Casca de ovo. Ela vai misturar ali na terra. Aí, meu amor. Pra ficar bom. Aí eu vou pegar a peneira e vou jogar isso aqui pra fazer a poeirinha ali. Porque eu já vou deixar a terra mais ou menos pronta. Como que trabalha? Como trabalha com essa coisa fofa aqui? Como trabalha, né, Luna Vitória? Não tem como trabalhar. Porque tem que dar atenção. Ai, meu amor. Eu te amo também, tá bom? Muito obrigada por esse beijo. Ai, esse lambejo, gente. É muito delícia. É isso aí, gente. Ó, o ciumento chegou. Não chega, Pingo. Não chega, Pingo, que o Duduco... Eu sou do Duduco, Pingo. É, Pingo. Não pode chegar, tá? Senão o Duduco vai brigar. É desse jeito, gente. Terminando aqui um videozinho bem rapidinho. É assim que eu preparo a minha farinha de osso, casca de ovo e pó de carvão pra colocar na minha horta ali. Tudo orgânico, gente. Olha os trajes. E olha a situação. Sentada aqui, ó. No meio da terra, curtindo meus amores, né? Olha o outro aqui. Querendo... Meu filho, mamãe ama você muito, tá? Aí, aí. Agora vamos dar beijinho no outro, pedir perdão. Tá bom, gente? Curte e compartilha. Deixa seu like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito e se você ama essas coisas lindas assim como eu amo, deixa um comentário aí pra mim, tá bom? Tchau, gente. É isso aí, pessoal. Olha a bagunça que tá ali, ó, pra mim. Agora ir lavar aquela louça ali e terminar o que eu tô fazendo aqui. Beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Ficou ótimo. Obrigado.